Meu nome é Leonardo Santos, eu tenho 18 anos e eu passei em medicina direto do terceiro ano. Esse momento é uma vitória, é a consagração de três anos de muita luta, de muita dedicação, de muito esforço não só meu, não só dos meus colegas, mas dos professores mesmo. A gente via no fim do terceiro ano, a gente via os professores exaustos, sabe? Parecia que eles estavam entregando tudo deles ali para que a gente pudesse alcançar o nosso objetivo. E é uma realização enorme para mim, para minha família, para os professores, para o diretor. O diretor veio me mandar mensagem, veio me parabenizar. Cara, é um momento incrível. Eu estou, desde o primeiro ano, eu sempre pensei muito que era aquele ano ou nunca. Então, desde o primeiro ano, eu sempre me dediquei como se fosse o convênio. E quando eu entrei no Físics, na turma de medicina, por exemplo, eles pegaram e, tipo, me empurravam para frente, diziam, vai, tal, continue estudando, não para. E isso fez toda a diferença. Tenham muito amor pelo que vocês querem fazer. Se vocês sonham com aquilo, se a cada segundo da vida de vocês, vocês realmente sentem que é aquilo que vocês querem, se aquele é o objetivo de vocês, por favor, não parem de lutar. Lutem até o fim, lutem até a última gota de suor. Lutem enquanto o corpo de vocês aguentar, enquanto o espírito de vocês aguentar. Lutem porque vale muito a pena. Eu cheguei aqui e eu digo para vocês, valeu muito a pena. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz.